do relator. Dessa forma, por maioria de votos, o pedido do bancário foi negado. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou uma farmácia a pagar indenização por danos morais e pensão vitalícia por danos materiais. Isso porque a farmacêutica disse que daria um remédio genérico para a paciente, mas aplicou um medicamento que não tinha nada a ver com o prescrito pelo médico. Ao chegar na farmácia para tomar uma injeção, Josefa teve uma surpresa desagradável. A receita indicava o medicamento para dores na coluna, mas segundo ela, o funcionário se confundiu e aplicou o remédio para a hipertensão destinado para outra cliente, que também aguardava atendimento. Quando eles foram ver, já era tarde, já tinha aplicado de mim. Eu fiquei muito nervosa na hora, porque o que eu ia poder fazer? E se eu morresse? Quem ia me socorrer? E eles salaram o que para a senhora? Para me aguardar 40 minutos para ver se ia ter algum efeito colateral. E aí? Aí eu fui embora, porque eu não ia ter paciência e ficar. E se eu desse um troço ali e não ter ninguém para ficar comigo? Preferia ir embora logo. Eu acho um absurdo. Eu acho que a pessoa deveria olhar melhor, ler, chamar o nome da pessoa, ver se realmente é aquilo que a pessoa está tomando, porque por isso que muitos morrem. Morre a mingo, porque muitas vezes não sabe o que está passando, o que está vendo, o que está aplicando. Mesmo depois dos inconvenientes, Josefa decidiu não levar o caso à justiça. O brasileiro é muito bobo. O brasileiro deixa tudo passar. Mas eu já estou começando a ver que realmente tem que ser tudo na justiça. No Rio Grande do Sul, uma senhora que é portadora do mal de Parkinson buscou a justiça. Ela ingeriu um medicamento diferente do que foi prescrito pelo médico. Sob a alegação de que o remédio estava em falta, um farmacêutico teria indicado um genérico. Depois disso, a idosa passou a apresentar sérios efeitos colaterais e chegou a ser internada. A farmácia foi condenada a pagar uma indenização de R$ 13.500 por danos morais, além de pensão vitalícia de um salário mínimo. O dano material está exatamente na compra do medicamento equivocado, que pode ter sido de um custo diferente. Também engloba o dano material, a necessidade do paciente que ingeriu o medicamento equivocado e se ele causou algum malefício, ter que fazer novas consultas médicas ou receber um novo tratamento, inclusive se dirigir ao hospital, tudo isso compõe o dano material. Inclusive se deixou de trabalhar por conta de algum mal que sofreu em razão dessa ingestão, o que gera o lucro cessante. De acordo com o Conselho Federal de Farmácias, o farmacêutico deve ficar atento desde a hora em que recebe uma receita até o momento de indicar o medicamento. O farmacêutico que está autorizado, isso é um amparo legal estabelecido pela lei 9787 de 99, ele está autorizado a substituir um medicamento que seja prescrito pelo seu nome de marca, que é o produto de referência, por um medicamento genérico. A outra coisa é pura e simplesmente substituir um medicamento por outro, isso não tem amparo legal nenhum. O Jornal da Justiça.